A CIDADE NO BRASIL Certo dia resolveu galopar no campo da fazenda do Barão Quando seu cavalo disparou jogando a sinhazinha no chão Que Nidita era um negro aforreado, trabalhava na fazenda do seu pai Um grande domador de cavalo e às vezes uma espécie de cavatar A poeira está de luto Iribau em Tristeceu A CIDADE NO BRASIL 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 Música Meu marido era um grande assunso Desde que veio do Brasileiro, meu marido mudou, mana Qualquer coisa fala de Copacabana Hoje já bebe caipirinha e gosta muito de samba Hoje já bebe caipirinha e gosta muito de samba Agora me segue até de bumbar Meu marido e eu não sonhou nesse lado Todo minuto que me abraça E as promenas também quer ver e falar Já não me beijam no quarto, irmã, naquela frente me sofrer Vejo com venda do chefe, já quero me beijar no rio Se deixou com venda, se liga as manda Na vida, a vida, a vida, a vida Hoje lembramos que estima E me manda por saia curta Meu marido era um grande assunso Meu marido era um grande assunso Desde que foi no baile funk, o meu marido mudou, mana Desde que foi no baile funk, o meu marido mudou, mana Mesmo com o sol, que bebe cerveja Mesmo com o sol, que bebe cerveja Hoje não fala mais ginásio, agora academia Hoje não fala mais academia Hoje não fala mais ginásio, agora academia Agora me segue da de bumbar Meu marido e eu não sonhou nesse lado Todo minuto que me beijar E as novela também quer dizer que falar Já não me deixam o padre, mas Chorrirão, e só tem Esse marido tomou um dedicação Meu marido é um grande assunso Se chamou tudo, não é Se chamou de homo, 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 não é Eu vou lhe deixar, é Foi o único que a família morreu Esse marido desde que foi no Brasil, é Vem pra que cheia de gracinha, é Cheia de caos E enxerga a mané Dessa Todos Eu, 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 eu Eu é meu marido Quero você de volta Eu era aquele marido do Júlio da Cuba de Bombó, papai Ele não tinha Se beijou com a negra Não, o marido da língua Calquirá, hogy가 malt but emptied E me manda pra sair a pular O ovo é que me voou, voou, deixa voar O ovo é que me voou, voou, deixa voar O ovo é que me voou, voou, deixa voar O preto velho saiu da Bahia, nesse dia ele chorou E capoeira de ancon, nesse dia ele abandonou Na partida foi tão triste, que seus mestres se lembrou Segurando o seu prato, a seus mestres ele falou Me perdoe, mestre baixinha, me perdoe seu A.B. Adeus, mestre de Angola, capoeira de Angola nunca mais vai ver Chora preto velho, chora, chora, nunca mais vai ver Chora preto velho, chora, capoeira de Angola nunca mais vai ver Chora preto velho, chora, chora, nunca mais vai ver Chora preto velho, chora, capoeira de Angola nunca mais vai ver Chora preto velho, chora, capoeira de Angola nunca mais vai ver Era uma noite sem lua E eu tava sozinho Fazendo do meu caminhar o meu próprio caminho Sentindo o aroma das rosas e a dor dos espinhos Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Da repente, apesar do escuro, olha, eu pude saber Que havia alguém me espreitando sem ter nem porquê Foi, era hora de luta, de morte, é matar ou morrer Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Oi, a navalha passou me cortando, era quase um carinho O meu sangue mistura o seu pó e as pedras do caminho Era hora de pedir axé para o meu orixá E parti para o jogo da morte até eu ganhar Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Eu dei o bote, certeiro na cobra, alguém me guiou Meia lua, meia lua bem dada é a morte e a luta acabou Era uma noite sem lua 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 Não há tempo pra bater, outra luta não acabou De Angola, de Angola, de Angola De Angola, veio do navio, nexer Vendo chora, vivendo no lugar inteiro De Angola, de Angola, de Angola De Angola, veio do navio, nexer Vendo chora, vivendo no lugar inteiro Foi dentro da mata fechada Tem uma mata... Não sei o que fazer Para viver nesse mundo Se andar limpo é malandro Se andar sujo é imundo Mundo atrapalhado Além de tudo enganoso Se comer pouco é mesquinho Se comer muito é guloso Se conversa é falastrão Oh meu Deus, se não conversa é manhoso Me criei foi pelo mundo O mundo que conheci Quando apanha é covarde Quando mata é assassino Camaradinho Camaradinho É hora, é hora É hora, é hora, é hora, camarada Galo cantou Galo cantou, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada E quem me ensinou E quem me ensinou, camarada Iê, dá a volta ao mundo Iê, dá a volta ao mundo Camaradinho Camo, gerê, como tá, como tá Camo, gerê, como tá, voz de ser Camo, gerê, se vai vir saúde Camo, gerê, porra, minha prazer Camo, gerê, como vai, como tá Camo, gerê, como tá, voz de ser Camo, gerê, se vai vir saúde Camo, gerê, porra, minha prazer Camo, gerê, como vai, como tá Camo, gerê, como tá, voz de ser Camo, gerê, se vai vir saúde Camo, gerê, porra, minha prazer Camo, gerê, canarinho da Alemanha Que matou meu curió 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 Canarinho da Alemanha Canarinho da Alemanha